Uma pedra é lançada do solo com velocidade de 36 km por hora, tá? Então a velocidade inicial, nesse caso, é de 36 km por hora. Uma coisa importante já é vocês o quê? Passarem, certo? Pro sistema internacional, beleza? E aí, a gente tem 10 metros por segundo. Ok. E aí ele fala, fazendo um ângulo de 45 graus. Tita, tita, 45 graus. Beleza? E aí ele fala, considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, como a gente anda considerando. Pessoal da faculdade já sabe, né? Se vocês não tiverem, já sabe. Ou considera só G mesmo, ou 9.8, 9.81, 9.806, tá? Mas quanto mais casas decimais na engenharia, mais preciso fica o cálculo, tá bom? Desprezando a resistência do ar, não tem arrasto. Então analisa as afirmações abaixo. A pedra atinge a altura máxima de 2,5. E aí a pedra retorna ao solo ao percorrer uma distância de 10 metros. No ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula. Então são três coisas a serem vistas. Tá. Hoje, como a gente não fez, eu vou fazer pela fórmula. Vocês sabem que eu sou péssimo em decorar a fórmula feita assim. Mas hoje a gente tem um exemplo de que ele vai sair do solo e vai retornar ao solo. Do solo vem pro solo retornarásse. É assim, entendeu? 45. Vamos lá. Que bonito. Então a gente vai ter que calcular. Vamos calcular no geral, tá? Altura máxima. Distância. E depois a gente analisa esse outro terceiro aí. Que aí eu tiro daqui e sobra mais luz para a DIO. Beleza? Vamos lá. Então a gente tem o espaço, a altura aqui. A gente tem o tempo de lançamento. Tempo T. A gente vai ter que calcular a altura máxima do sistema. O H. Lembrando de algumas considerações. Essa distância aqui é o alcance. O alcance máximo. Certo? Nesse ponto. A gente tem um tempo de subida. Aqui outro. Tempo de descida. Qual a outra consideração a ser feita? Na altura máxima, não esquecendo sempre. Na altura máxima, a gente vai ter a componente VX. Certo? Por quê? Porque quando você faz o lançamento do negócio. Vamos lá. Lançamento do negócio. Lançando. Certo? V0. Velocidade inicial. Vou fazer com que isso fique mais fácil o estudo. Então é preferível que você faça o quê? Que você abra esse vetor. Decompõe ele. Tá? Então a gente vai decompor em VX. VX0. Ok? E depois a gente vai decompor em VY0. Beleza? Não se confundam. Sempre tem uma velocidade inicial. Tá? Quando a gente não tem velocidade inicial. Geralmente em queda livre. Tá? Mas lançamento vertical. Lançamento vertical para baixo. Lançamento horizontal. Tá? Geralmente a gente sempre tem alguma velocidade. A única que a VX0 é zero é na queda livre. Tá? O resto sempre tem. Então se ele já tem uma angulação do sistema. A gente vai ter aqui. Teta. Teta 45. Beleza? Beleza. Quando eu terminar o exercício eu vejo os comentários. Aí eu vou pegando e vou falando para vocês as cocitas. Tá. Para a gente então calcular a altura máxima. A gente tem esse ponto. Outra coisa interessante e importante é a gravidade. Sempre apontando para baixo. Como referência eu coloco o quê? Meu sistema de coordenadas positivo para a direita e para cima. E agora o chicote está lá. Vamos lá. Pegar aqui. No primeiro a altura máxima. A gente... Eu vou pegar pela fórmula. Se você não lembra. Né? A gente faz agora. Então. Não tem tempo. A gente não descobriu o tempo. Então velocidade. Velocidade ao quadrado. Velocidade ao quadrado igual a V0 ao quadrado. Mais duas vezes a aceleração. Vezes o dota S. Ok? Tudo isso. Né? Como a gravidade age na vertical. Esse movimento tem que ser na vertical. Então. Aqui nesse caso. Tudo isso daqui sempre é em Y. Então vamos lá. Na altura máxima. Qual é a minha característica? Minha característica principal é que o meu VY é igual a zero. Certo? Zero. Tá bom? Então a gente tem um zero aqui. Qual a velocidade inicial? Vamos lá. O que é a velocidade inicial? V0 e Y. Lembra? O VY é aquele que encosta cosseno. Sem encostar seno. Sem encostar. Não está encostando. Entendeu? Então vamos lá. Velocidade inicial vezes seno. de teta ao quadrado mais duas vezes. Duas vezes o quê? Quem é a minha aceleração? O da gravidade. Menos G. Vezes. Final. O final que eu quero é onde a minha velocidade é zero. Que seria a minha altura máxima. Então a gente tem o H. Final menos inicial que do chão saiu. Ok? Beleza. Agora vamos substituir o bichão. Vamos lá. Zero. Igual ao quê? Quem é o V0? O V0 é 10. Então é 10. Certo? Seno do ângulo. O ângulo é 45. Então seno de 45. Raiz de 2 sobre 2. Ao quadrado. A galera já vê uma raiz e já chora. Vê uma fração com raiz. Não sabe o que mais quer da vida. Menos 2G. De gravidade é 10. E aí a altura. Certo? Vamos lá. Aqui vai embora. 5. 5 raiz de 2. Vamos fazer aqui. Zero igual. 5. 5. Raiz de 2 sobre ao quadrado. Menos. 20H. Certo? 20H. É igual ao quê? 5 ao quadrado. 25. Quadrado de 2. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Vai dar 2. Então o H aqui vai dar quanto? 25. Sobre 20. Minha altura máxima então. Vou dividir por 5. Vou dividir por 2. Vou dividir por quê? 12,5. Aqui vai ficar 10. Divisão por 10. Andando uma vírgula para a esquerda. 1,25 metros. Hum. Gostosinho. 1,25. Tá. A gente tem que descobrir alcance. Aí você vai lá assim. Professor, e aquela outra fórmula? Tá. Então a gente já descobriu uma. Vou aplicar a fórmula direta lá que a gente viu. De altura máxima. Certo? Beleza? Bom, mas tá tudo certo? Que às vezes é. Eu sou meio... Pra comer bola é uma coisa louca. Tá. Deve tá. Depois eu olho nos comentários. Mas deve tá tudo certinho. Outra coisa que a gente tem aqui. Da altura máxima. A gente tem aquele... Eu tô falando pra vocês que eu não guardo porma. Eu não gosto. Eu prefiro fazer assim que eu acho mais rápido. Deixa eu só dar uma olhada. Que eu realmente não sei. Eu coloco porque tem gente que gosta de uma fórmula, né? Qual a fórmula? Qual a fórmula da felicidade? Você estudar. Passar em engenharia sem DP. Essa é a fórmula da felicidade. Ó, V0... H igual o quê? V0 ao quadrado vezes seno ao quadrado de teta sobre 2G. Eu fiz semana passada. Vocês estão vendo que pra mim não... Tipo, pra mim não tem... Eu não gosto dessas coisas de fórmula pronta. Porque eu não guardo. Não adianta. É mais fácil eu seguir a lógica do que outra coisa. Não gosto muito. Então aqui H é igual o quê? 10 ao quadrado. Seno ao quadrado. Quem é o seno? Raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Sobre 2G. 2 vezes 10. Certo? Aqui eu vou fazer o seguinte. Esse vai embora com esse. Já vai dar 10. Raiz de 2 ao quadrado dá 2. Raiz... O 2 de baixo. Fica o quê? 4. Certo? Esse 2 aqui eu vou colocar como meio, tá? Por que isso? Vamos lá. Então... 10 vezes 2. Sobre 4. 2 quartos. Multiplica o inverso pelo segundo. Tá. 2 quartos. Raiz da 4. Meio. Deu ruim? 2 vezes 10. Por que deu 2,5? Dividi por 2. Dividi por 2. Tem alguma coisa que eu esqueci? Deixa eu ver se no comentário vocês falaram alguma coisa. Que às vezes eu como bola e aí fico pensando. 5 sobre... Não seria 50 sobre 20? Obrigado. Porque é sempre bom fazer dos dois jeitos. Beleza. Muito obrigado. Já vi lá no final. Tenho certeza que o pessoal tava... 25. 25. Graças. É que na minha cabeça eu já tinha simplificado, entendeu? E às vezes acontece isso. Às vezes minha cabeça vai mais rápido. 2,5. Tinha que dar 2,5 por conta dessa fórmula aqui. Muito obrigado pra quem falou aí. Acho que muita gente deve ter falado. Mas aí eu... Eu não olhei. Eu sempre pego no final porque eu já sei que vai ter. Então, 2,5. Então, a altura máxima é 2,5. Por isso que eu faço sempre em 2, entendeu? Porque eu já sei que eu posso errar. Tá bom? Vocês também podem errar, né? Não tem... Eu sempre falo pra vocês. Não tem que ter vergonha dessas coisas. Às vezes acontece. Pressa, né? Falta de atenção. Geralmente é isso que acontece. Beleza? Vamos pro próximo? Alcance. Então, ó. Só pra vocês tirarem fotinho, ó. Tchum. Voltei. Tem que ficar esperto. O dedo no print. No print screen. Deixa eu ver se tem alguma coisa ali que alguém perguntou. Pera aí. Agora eu vou fazer alcance. Tá bom? Tem a fórmula do alcance? Tem a fórmula do alcance. Lembrando. Essa fórmula pronta. Ela só pode ser utilizada a partir do momento que o objeto for o quê? Lançado do solo. Tá bom? E pro solo voltar. Não esqueça disso. Porque se você esquecer, você vai aplicar em tudo que você quiser na vida. E vai dar bem ruim a situação. Entendeu? REC, DP, vários nomes, desmotivação. Tudo isso daí. Ok? Então, é nada, João Filho. E nós? Vamos lá. Alcance. Posso fazer pela fórmula? Posso fazer pela fórmula. Mas vou fazer o seguinte. Vamos descobrir o tempo? A gente sabe que aqui a velocidade Y é zero. Vou fazer o seguinte. V igual a V0 mais AT. Que belezinha. Nesse ponto, a velocidade Y é zero. Aí é todo mundo Y, tá? Até aceleração, etc. V0 e Y. V0 e Y a gente já viu. Quem é? A gente tem aqui é... Opa! É o que não encosta. É sem encostar. Se reencostar. Sem encostar. Sem encostar. Ok. Menos G. Menos GT. GT me lembra Dragon Ball na minha infância. V0 e seno de teta. Tempo. Vamos lá. Tempo. Velocidade inicial. 10. Hum. Seno de teta. Raio de 2 sobre 2. Sobre. Gravidade. 10. Que legal. Peia, peia. Ok? Então, o que eu descobri? Onde a minha velocidade Y é zero? É nesse ponto. Então, aqui eu descobri o tempo de... O tempo de subida, amigo. E aí a gente tem o quê? Raiz de 2 sobre 2. Só que para ter o alcance, o que eu vou fazer? Eu tenho que ter o tempo de subida e o tempo de descida. O tempo de subida e descida é o mesmo, tá? Para você ter o alcance. Porque o mesmo tempo que ele leva para subir e descer, a gente não pode esquecer que ele está indo para frente. Tá bom? Então, o tempo total vai ser de quanto? Ele vai ser de duas vezes, né? Raiz de 2 sobre 2. Nesse caso aqui, a gente tem um tempo total. De raiz de 2 segundos. Certo? Acho que é certo. Vamos lá. E aí a gente tem o alcance. A gente tem que lembrar que o alcance, ele é o quê? Horizontal. Se ele é horizontal, ele vai condizer com a velocidade horizontal, que é o Vx. Tá? Então, nesse caso, a gente tem o quê? Como é um movimento uniforme. Por que movimento uniforme? Porque a gente não tem a resistência da força de arrasto. Então, essa velocidade é do começo até o fim, é a mesma coisa. E aí a gente vai ter o quê? S igual a S0 mais Vt. Tá bom? Esse S seria o quê? Onde ele alcança. Seria o A. Ok? S0. S0 vai ser um zero. Zero do zero. Zero. Velocidade. Qual é a velocidade do bichinho em Vx? Vx é a mesma coisa. O que é o Vx? O Vx é o que encosta. Encosta. Então, Vx é uma projeção de V0 que encosta no ângulo T. Alcance. Quanto que vale o meu V0? Minha velocidade inicial é 10. Cosseno de θ. Cosseno de θ é 45. Cosseno de 45 é aquele igual. Raiz de 2 sobre 2 para S0 e cosseno. Raiz de 2 sobre 2. Time. Tempo. Qual é o tempo que ele leva para atingir este ponto? É o tempo de subida e o tempo de descida. Porque ele subindo e descendo, ele vai para frente. E aí a gente tem o quê? Raiz de 2 aqui. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2. 2 dividido por 2 dá 1. Pay, pay, pay. E o alcance do nosso amiguinho tacou-lhe uma pedra, meu. Ó. Tomou-lhe um relo. 10 metros. Tá bom? Fórmula do alcance. Fórmula. Fórmula. Paramula. A igual. A igual a V0 ao quadrado. Seno de 2 tita sobre G. Ok. Então estamos aqui. V0 ao quadrado. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado. Seno de 2 teta. Seno de 2 teta. 2 vezes 45 graus. Sobre G. Que é 10. Então a gente tem o quê aqui? Vamos lá. 10 com 10 vai embora. É 10. Ok? 2 vezes o ângulo. Quando eu falo 2 teta é isso. 2 vezes o ângulo. Seno de 90. E aí? Seno de 90. 0. 1. 1. 10 vezes 1. Desde a matemática antiga. Era. Esse não é A de aceleração. Esse A é de alcance. Aí eu coloco o minúsculo. O capirotinho fica perguntando. Professor, por quê? Por quê? Você colocou o minúsculo. O A não é aceleração? Não. É alcance. Então, ó. 10 metros. Alcance 10. Ah! Vamos ver se tem alguma cocina. Eita! Vamos lá. Opa! Que bonitinho! Hum! A pedra atinge uma altura de 2,5. Foi o número que eu errei. Então, tá certo. A pedra retornou ao solo ao percorrer a distância de 10 metros. Ok. Acabou de me calcular ali. Certo? E desprezando a resistência do ar. Beleza. A pedra atinge uma altura... Não, olha lá. Tá certo. No ponto mais alto da trajetória, a componente horizontal da velocidade é nula? Não. Só a componente vertical. Então, a unha 2. It's true. B de bosque. Falou? Vamos lá.